Aliás, essa coisa da destruição do sonho, ela é muito comum, ela é muito comum. Pra começar, você pode perguntar pra vários fãs, por exemplo, a decepção que eles têm quando eles ficam lá fazendo acampamento na porta do hotel, que é um negócio ridículo, pra ficar mendigando a atenção e ver o tipo de desprezo que esses caras merecem, bicho. Tem uns caras, tem uma regra que quase nunca dá errado. O artista que você acha que é um mala é legal, o cara que você acha que é legal é um mala. Então, assim, essa destruição de sonho, ela acontece o tempo inteiro, bicho. Quando você vai entrevistar uns caras, vai entrevistar um Dave Mustaine, é mala, todo mundo já sabe. Mas você vai entrevistar o... quem quer que seja, muitas vezes, por eu não ter sido fã de ninguém, porque o fã mesmo, sem exceção, ele é um idiota. Eu fui fã pra caralho de coisa, quando eu era criança, fui fã do Cazuza, mas ele morreu. O Saduay, por exemplo, é um exemplo disso. O Cazuza, todo mundo que convivia com o Cazuza, falava que o cara era insuportável, bicho. O cara era muito louco. Qualquer um muito louco é insuportável se você tá careta, né? Não, é, meu. Qualquer história do João Gordo, que o Cazuza veio aqui pra São Paulo fazer um show, ele foi parar num dos inferninhos, o cara ficou alugando o João Gordo, subindo as costas do João Gordo. O cara, o João Gordo pegou o Cazuza e botou dentro da lada de lixo. E aí o Cazuza, ele não conseguia sair, porque ele ficava com as perninhas pra fora e a mão e não conseguia sair da lata de lixo. Isso aconteceu muito. É, é. Porque o Cazuza, quando bebia, era insuportável. É, mas era um gênio, né? Não, gênio é Beethoven. Tudo bem. Já dizia Ariano Suassuna, né? É, não. Se eu chamar o Chimbica de gênio, de que que eu vou chamar o... não tem uma frase dessa? Não, não, não. Aliás, esse é também outro problema muito sério. As pessoas usam hoje a palavra gênio pra qualquer coisa, cara. Qualquer Zé Mané aí que fica chutando uma bola. Ah, gênio. Não, cara. Gênio era Beethoven, que era surdo e fez aquelas sinfonias maravilhosas. Isso é... Prince era gênio. Flex Zappa era gênio. Você sabe essa história do Ariano Suassuna? Ariano Suassuna, né? Sim. Porque queriam... começaram a dizer que o cara lá do Calypso era gênio, né? É. Nossa. Se eu chamar esse cara de gênio... Mas e outra, e mais estúpido ainda, é você entrevistar o Ariano Suassuna e ficar falando de Chimbinha, bicho. Pô. Pula isso. Maravilhoso, cara. Pô, o cara vai ter que passar a vida inteira explicando, né? Ah, é mesmo. É. Mas isso só mostra também o despreparo do jornalista.